Olá, pessoal! Aqui é Maurício Bacar, astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo, vamos falar sobre a vocação, sobre o chamado, sobre essa missão de vida que nós temos nessa experiência terrena. Então, nós não estaríamos aqui por acaso e teríamos um sentido também. Assim como tudo na natureza, existe um sentido. O sentido do planeta Terra é girar ao redor do Sol, onde o Sol for. O sentido das plantas é crescer em direção também ao Sol. O sentido da água, ir buscando os riachos, os rios, o oceano, e depois a água segue o seu caminho. Naturalmente, o ser humano também teria um chamado, uma vocação, uma missão de vida. E eu, como astrólogo, numerólogo, já ajudei muita gente a vislumbrar esse caminho. É claro que, no fundo, no fundo, essa resposta de qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão de vida, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu caminho nessa experiência terrena. Essa resposta, no fundo, no fundo, está dentro da nossa própria consciência, dentro da nossa própria alma. Mas, obviamente, que através dessas ciências milenares, dessas ciências arte, que são a astrologia, a numerologia, nós podemos nos ajudar a entender a nós mesmos, e, claro, podemos ajudar também a entender, para as pessoas compreenderem quais são, de fato, o seu caminho. Então, através de um estudo de mapa astral, inclusive junto com o mapa numerológico, tenho visto que, pela minha experiência, tendo essas duas abordagens em conjunto, a gente consegue ter uma resposta muito melhor em relação a isso. Então, todos nós temos um caminho nessa vida, e que, pela minha experiência, tanto de estudos, reflexões, conversas com milhares de clientes também, a gente vai vendo que o nosso caminho nessa experiência terrena, ele não é aleatório, e ele é só um reflexo de coisas que nós já plantamos e aprendemos em outras experiências. Então, é obviamente que eu, como astrólogo e numerólogo, eu considero, claro, a reencarnação, porque nós não nascemos num corpo aleatório, numa família aleatória, numa cidade aleatória, nós nascemos num momento exato, num momento específico, em que há toda uma configuração astrológica, e a nossa consciência volta de novo para uma experiência terrena. O nosso nome também, pela minha experiência como numerólogo, o nosso nome de nascimento também não é aleatório, ele ali sintetiza uma bagagem que nós trazemos. Então, através do estudo do nome, da data de nascimento, do mapa astral, dessa posição dos astros, a gente consegue ter um vislumbre, através de vários elementos dessas duas análises, do mapa astral e numerológico, para ver qual é, de fato, o meu caminho, o que eu devo fazer como uma contribuição para a sociedade, o que eu devo deixar de obra antes de abandonar esse corpo físico. Então, como falei, nós temos um sentido nessa vida, nós temos um caminho. A própria divindade aqui, que é uma divindade egípcia, que está aqui ao meu lado, essa divindade é uma divindade que, no Egito, indicava justamente isso, o caminho. A própria pena que está na cabeça dela indicava justamente esse voo dos pássaros, porque os próprios pássaros também têm um sentido no qual eles vão voar. Então, é um elemento simbólico que indica isso. Tudo no cosmos tem um caminho, tem um sentido, seja ninhos de galáxias, galáxias, sistemas solares, e como dei o exemplo, da planta, da água e do próprio ser humano. Porém, em primeiríssimo lugar, para a gente ouvir esse chamado e essa contribuição que nós vamos deixar para a sociedade, em primeiríssimo lugar, nós temos que seguir o chamado da nossa alma, no sentido de que, justamente, o sentido da vida é um reencontro conosco mesmos. O sentido da vida, ele não é somente para fora, ele seria essencialmente para dentro. Se nós olharmos para uma planta, ela tem as raízes ocultas que estão escondidas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, esse é o sentido da vida humana, um reencontro com a essência, um reencontro com as raízes espirituais, um reencontro com o nosso coração espiritual. E na medida que a gente vai fazendo esse reencontro de muito silêncio e, ao mesmo tempo, entre aspas, de muita pancadaria interior, porque a gente sabe que, para fazer esse reencontro, é preciso transmutar muita coisa dentro de nós, é preciso resignificar muitas coisas dentro de nós. Falo pela experiência pessoal e pela minha experiência como terapeuta também. Então, na medida que a gente vai fazendo esse reencontro com esse centro, esse silêncio interno, nós vamos ouvindo vozes internas que vão nos indicando. Bom, agora é o momento de você fazer isso. Agora é o momento de você entregar isso. Agora é o momento de você percorrer esse caminho. E o interessante, pela minha experiência como astrólogo, numerólogo e terapeuta, eu vou observando que, muitas vezes, existem algumas vocações que nós temos, chamados externos, que, muitas vezes, não são remunerados. Então, muitas vezes, o nosso chamado pode ser remunerado, mas, muitas vezes, pode ser não remunerado. E, claro, como acontece também e é bem comum, nós temos mais de um chamado, mais de um caminho e que alguns podem ser remunerados e outros podem ser não remunerados. Então, a ideia de que o nosso chamado não precisa ter um retorno financeiro, ele pode ter, mas, se vier, é simplesmente uma consequência. O principal é cumprirmos o nosso caminho, como os orientais dizem, cumprirmos o nosso Dharma, cumprirmos aquele sentido que a natureza foi nos indicando e que a gente vai percorrendo, vai deixando pegadas, boas pegadas, e que isso vai influenciando positivamente aqueles que estão ao nosso redor e, se possível, beneficiando a sociedade. Então, isso é uma missão que todos nós temos, de ouvir o nosso coração, ouvir a nossa consciência, ouvir esse chamado de ir para dentro. E, na medida que a gente vai acessando a nossa própria alma, na medida que a gente vai tirando esses véus que estão dentro de nós, nós vamos trazendo à tona muita luz, muita consciência, muita clareza do que precisamos fazer e, aí, a nossa missão externa, ela se apresenta como um resultado do reencontro interno. Falo por experiência e falo pela minha experiência também com esses milhares de atendimentos que já fiz com as pessoas tanto aqui do Brasil como também de fora do Brasil. Então, essa é a reflexão para o dia de hoje. Se você gostou desse vídeo, como sempre, por gentileza, deixe seu gostei. Isso faz com que esse vídeo alcance mais pessoas dentro dessa plataforma, pessoas que se afinizam com esse assunto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, por gentileza, se inscreva e ative as notificações, o sininho, e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço.